Tecnos de produção rural de todo o estado estão passando por capacitação à distância. O Tribunal Regional do Trabalho realiza a Semana de Conciliação Trabalhista. Estudantes da rede municipal participam das municipidas, uma forma de estimular a prática esportiva. E ainda nessa edição, Teatro na Praça, projeto Combi Suflê, leva espetáculo para espaços abertos em Manaus. Repórter Amazonas começa agora. Olá, boa noite para você. Para capacitar os novos técnicos de produção rural do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, deu início hoje ao curso de qualificação profissional em metodologias de assistência técnica e extensão rural. A capacitação à distância atinge os 62 municípios do Amazonas. Elevar a qualidade do serviço de assistência técnica e extensão rural oferecido pelo IDAM a mais de 70 mil produtores é o objetivo da capacitação à distância desenvolvida pela Secretaria de Estado da Produção Rural com apoio da Fundação de Televisão e Rádio Cultura do Amazonas. As aulas são voltadas aos 100 técnicos recém-contratados pelo IDAM e que vão atuar no interior do estado. O curso, que se estende até a próxima semana, abrange teoria e prática, como explica a coordenadora do Programa de Capacitação Tecnológica da CEPROR. Por mediação de tecnologia, ele é um curso à distância, mas ele é ao vivo por satélite, com interação dos participantes e também com apresentações de vídeos produzidos pela TV Cultura, da Avicultura, a Pecuária e faz essa transmissão e a aula com os técnicos da área, do IDAM, da Embrapa, da UFAM e os técnicos do sistema. As aulas são realizadas no Centro de Mídias da Secretaria de Estado da Educação e transmitidas aos municípios por meio de satélite. O engenheiro agrônomo e gerente de capacitação em metodologia de ATER do IDAM, Antônio Claré, explica a importância de levar até os técnicos os fundamentos da política de extensão rural para os produtores familiares. Este curso, ele vai dar noções sobre conceitos e metodologias participativas de assistência técnica e extensão rural no contexto da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PENATER, que é a política vigente para a agricultura familiar e para a reforma agrária. O Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, realiza em Manaus de 13 a 17 de junho a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Mais de 3 mil processos de primeira e segunda instância estão pautados para o evento. Outras informações você confere agora com a repórter Suelen Ribeiro. 19 varas de Manaus, 10 do interior do estado e 3 de Boa Vista estão mobilizadas para as conciliações entre trabalhadores e patrões. Sobre o assunto eu converso agora com a juíza Edna Maria Barbosa, que é a juíza da 7ª Vara do Trabalho de Manaus e coordenadora da Semana Nacional de Conciliação. Como é que vão acontecer essas audiências, doutora? As audiências acontecerão a partir das 8 horas. Cada vara agendou, tem a sua pauta própria e ocorrem até por volta das 14 horas. Nós tivemos as inscrições realizadas até o dia 31 de maio pelas partes que demonstraram interesse em conciliar e mesmo essas pessoas que não utilizaram o nosso site para solicitar a inscrição podem comparecer à Vara onde o processo foi distribuído, mas tem que vir acompanhado da outra parte para demonstrar, sim, o interesse na conciliação. Obrigada pelas informações. Mais de 3 mil processos estão pautados para as conciliações. Suelen Ribeiro para o Repórter Amazonas. E veja ainda nessa edição, conheça um projeto que leva teatro para locais públicos de Manaus através de uma Kombi. E já no próximo bloco, o evento esportivo tem a participação de 70 escolas da Rede Municipal de Ensino. A gente volta já. Música O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de até 7.500 agentes de pesquisas e mapeamento para atuar em 550 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal, a fim de realizar pesquisas econômicas e sociodemográficas. Os serviços serão prestados pelo prazo de até um ano, podendo ser prorrogado desde que não exceda três anos. A inscrição deverá ser efetuada de 21 de junho a 19 de julho pelo site sesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. Inclusão social, aprimoramento de habilidades motores e cognitivas são alguns dos resultados esperados com a junção de esporte e educação. Com essa proposta, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal, realizou hoje a abertura oficial da 19ª edição das Municipiadas e Paramunicipiadas. O evento acontece até o próximo sábado e tem como tema a garantia do direito de aprendizagem para a construção de uma cultura de paz e de solidariedade. A abertura foi no Centro de Esporte e Lazer Ninemberg Guerra, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Alunos com necessidades especiais, que este ano também vão participar das competições, foram o destaque da cerimônia que deu início ao evento. A realização das paramunicipiadas é uma das novidades para este ano, juntamente com a inclusão de novas modalidades. Taekwondo e Azarabatana, que é uma modalidade indígena, nós temos na rede quatro escolas indígenas, bilíngues, quer dizer, isso tem a ver com a realidade cultural nossa, com a nossa identidade, e sempre que a gente traz isso também para dentro do esporte, a gente está fomentando o fortalecimento dessa identidade, da autoestima do nosso povo, mostrando o nosso diferencial para as outras escolas, para os outros estados, mostrando para os outros municípios também um pouco do que a gente faz em prol da nossa própria cultura. Na arquibancada, as estudantes contam estar na expectativa para o início das competições. Estou muito ansiosa, eu acho bem legal, acho bem importante para os alunos isso. Eu acho bem legal, assim, já é a terceira vez que eu vou participar e eu gosto muito. Ao todo, dois mil alunos do sexto ao nono ano da rede municipal de ensino vão ser envolvidos nas atividades. Os jogos acontecem nas categorias infantil e juvenil. 70 escolas da área urbana e rural de Manaus participam desta 19ª edição das municipiadas. A gente vai mostrar que dessa crise a gente enfrenta com o trabalho, com o trabalho no chão das escolas, com o trabalho a partir do nosso potencial, e a gente tem muito potencial na rede municipal de Manaus. Companhia Suflê de Bodó leva teatro até o público. É no próximo bloco. O projeto Combi Suflê leva o teatro para as praças de Manaus. Ontem a apresentação foi no bairro Aparecida, na zona centro-sul da cidade. A ideia é aproximar o público da prática teatral. Os personagens do folclore nordestino fizeram ontem a alegria dos moradores bem no meio da Praça da Bandeira do bairro de Aparecida. Inspirado na literatura de Cordel, a Companhia Suflê de Bodó apresentou a comédia O Dragão de Macaparana, que conta a história da chegada de uma trupe de teatro, a cidade fictícia de Macaparana e o envolvimento dos artistas com a família de um cangaceiro. O projeto que leva o teatro para a rua, dentro de uma Kombi, já passou pelo município de Nova Irão e o estado de Rondônia. O circuito começou em Manaus no dia 5 deste mês e vai até o dia 16 em várias praças, parques e centros comunitários. A história do teatro é feita nesses lugares, na própria rua. E eu acho que ter em Manaus uma ocupação em 10 praças, pegando 3 zonas da cidade, de alguma forma, estimula significativamente a cidade a produzir espetáculos para esses lugares e também dar acesso à grande população a esse tipo de trabalho que eles não viriam em outro lugar. A proposta teve uma boa aceitação do público. A iniciativa dos grupos estarem indo atrás do público e não só esperar que o público vá até os teatros. Então, acho que é uma iniciativa muito positiva nessa tentativa de conquistar um novo público para o teatro amazonense. Essa iniciativa é muito boa, porque a cultura tem que ser para todos. Hoje a Kombi Suflê vai estar na Praça da Saudade, a partir das 7 da noite. Amanhã vai ser no Parque Jefferson Pérez, na sexta no Parque dos Bilhares, no sábado na Ponta Negra e finalizando no domingo no Largo de São Sebastião. E o repórter Amazonas de hoje termina por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho